Fala aí rapaziada, seja bem-vindo, fala aí meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pro meu canal E hoje eu vou tá aqui ó, lavando o carro do meu pai aqui ó, parece que não tá sujo, mas tá, tá ligado? Muito sujo mesmo, eu sei que tá muito frio aqui em Campo Grande, logo vou gravar um vídeo falando sobre isso Mas, enfim, tá muito frio, mesmo assim vou ter que lavar o carro, porque eu quero, tá ligado? E eu vou lavar, vamo que vamo, e tamo junto, deixar bater aquele talento, deixar aquele pretinho E é louco, vamo bora, esquece, vamo ligar a bagueira aqui, tudo certinho, vamo bora, e é nóis, já vai deixando aquele like, ó Então rapaziada, vamo lá, vamo que vamo, já vou pegar, já jogando a água, aqui em cima do capô do carro, e é isso, bora aqui lá, vamo bora Não pode ser muito forte também, não pode ser forte, tá ligado? E é isso, bora aqui, porque ali pode estar muito manchando, né, tá ligado? É, uma coisa não tá certa, tá muito fraco, peraí, vou aumentar Bom, aumentei ali, vamo ver, e tamo junto, vamo ver só quanto tá de número aqui, fechou na lenda, né? Aumentei ali, vamo ver, vamo ver, atrás, vamo ver, atribui, vamo ver. Bom, aumentei ali, vamo ver, até as águidei ali, vamo ver, terminamos, vamo ver, Ultimate. Aumentei ali, você tá ligada, aqui, vamo ver a vamo ver, vamo ver, estás cumpjado, vamo ver, está ligado. Bom, agora vamos estar saboando aqui, porque comecei primeiro por cima, então lavei, joguei a água primeiro, agora vou salvar primeiro e depois enxava e assim vai, depois desce pra frente e é isso, tá ligado? Desbuxinha pra colocar o carro e outra coisa, fechou? Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha rapaziada, quem não sabe, esse aqui é um Peugeot, Peugeot 308, 2013, 2014 e parece que não tá sujo né mano? Mas se aproxima, você tá louco! Sai no dedo cara! Vamos lá! Vamos lá! um balde ali, ó, esse balde aqui tem uns bagulho de, é, para limpeza e tal, e é muito da hora, vambora, vamos pegar a mangueira aqui, dá aquela abertura aqui, pra poder tá saindo, ué, ah, eu fechei ele, já fechei ele, que droga, vamo lá, abri, pera, como que abro o troço aqui, véi, aí, vambora, tem que tomar cuidado que não vai sair, tá vendo, pegou esse troço sair aqui, vai sair, isso aí é o pão de novo, vambora, aqui, ó, ué, vambora, 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 vamb Vamos lá. E aí, deixa eu ver se tá gravando, deixa eu ver se tá gravando. Tá, tá, tá. Ih, mas já vai acabar também os minutos. Tá, tá. Tá, tá.